O ex-presidente Lula é o mais novo cidadão honorário de Minas Gerais. Ele recebeu o título ontem à tarde, durante uma cerimônia realizada na Assembleia Legislativa. Servidores do Judiciário do Estado, em greve, ocuparam as escadarias da Assembleia para protestar. Os manifestantes fizeram um apitaço. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou às quatro e meia da tarde. Ele foi recebido por uma comissão de parlamentares. Ao entrar, Lula cumprimentou os grevistas. Já no plenário, o ex-presidente foi aplaudido pela plateia, formada por deputados, prefeitos e convidados. A cerimônia foi aberta com o hino nacional. Em seguida, o deputado Rogério Correia, do PT, autor do requerimento, deu início às homenagens. No discurso, ele citou programas sociais do governo Lula, entre 2003 e 2010. O presidente da Assembleia, deputado Diniz...